Guarda Municipal recebida a bala, mas prede casal de traficantes no Conjunto Hernani Muralima. Olha o risco! Agentes da Guarda Municipal receberam denúncias que numa escola municipal no Conjunto Hernani Muralima pessoas estariam ameaçando os professores e traficando drogas no local. Uma equipe da Guarda Municipal foi até lá, fizeram a abordagem no casal e já localizaram drogas com eles. Só que um terceiro rapaz saiu correndo para o interior de uma casa em construção enquanto faziam a abordagem, esse rapaz fugiu efetuando dois disparos em direção aos agentes. Eles pediram apoio da Polícia Militar que foram rapidamente para lá, o cerco foi feito e agentes da Guarda também, mas não localizaram o bandido que atirou contra os guardas municipais. Só que um casal foi preso, né? E aí esperaram o pelotão de choque chegar para inclusive jogar pedras, né? Inclusive nas viaturas, olha que coisa! Bapeme? É! O casal Marcos, no Moro, 18 anos, e a Jéssica Pranciere Medeiros, 18, foram encaminhados para a delegacia com quatro porções grandes de maconha, uma pedra grande, totalizando aí uns 40 gramas mais ou menos de crack, além de mais algumas pedras prontas para venda da droga, além de munição de calibre .32 e dinheiro trocado. Os dois ficaram à disposição do delegado de plantão, Paulo Henrique Homicídios Costa. Está vendo, Major Hudson, o novo comandante do 5º Batalhão da Polícia Militar? Pode isso, Major, um negócio desse, o pessoal jogar pedra nas viaturas? É um absurdo, viu? É uma falta de respeito. Eu acho que o fator psicológico é fundamental na guerra contra a bandidagem e a polícia tem que ser respeitada. A polícia tem que ser respeitada. Ô, Major, outra situação, a guarda municipal, Major, foi para atender o quê? Uma ocorrência numa escola pública municipal. Daí se depararam com uma situação de tráfico de drogas, o que eles vão fazer? São agentes de segurança. Agora, sem arma, Major, sem arma. Estão cometendo uma atrocidade com esses guardas, Major Hudson. Uma atrocidade com esses guardas. Estão, olha, estão jogando eles aos leões. Então, o seguinte, Major, com toda a influência do senhor, com todo o entendimento que o senhor tem, é operacional, a operação que o senhor fez ontem em Londrina está repercutindo em toda a cidade. O senhor na rua, junto com o Capitão Vila, botou os oficiais do mais alto escalão, todo mundo para a rua, correndo atrás de traficante, correria. Ótimo trabalho, é isso que a gente gosta de ver. Polícia na rua, Major. Agora, a guarda municipal desarmada é um crime. É um crime. Imagina tirar a arma do senhor e botar o senhor para atender uma ocorrência dessa? Deus o livre. Não tem nem como pensar numa situação como essa. Então, é o seguinte, eu não sei onde que isso vai terminar. Eu não sei. Muito se fala, pouco se faz, quase nada se faz. É só conversa, é só conversa, é só conversa. Já estamos aí no final do segundo ano desse novo prefeito e até agora nada de treino, de curso de tiro. Curso para treinar, para eles serem qualificados, para usar de maneira correta, do mesmo jeito que o policial militar faz. Igualzinho. Igualzinho o policial militar. Agora, o senhor como autoridade máxima de segurança aqui em Londrina é o senhor. Junto com o delegado Márcio Amar, numa outra esfera, né? São vocês. São vocês dois. Poderiam chamar o Guimarães para uma conversa, que é o secretário de defesa, e falar, Guimarães, e aí? O que está faltando aí? Vamos acabar com isso? Vamos começar o treinamento logo dessa galera aí, fazer eles trabalharem com o instrumento de trabalho correto, que é a arma? Treinamento correto para todo mundo, certinho. Vamos fazer certo? Ô, major, ajuda a organizar essa bagunça que está aí. Está uma bagunça, está todo mundo perdido. Ninguém sabe para onde vai. Ninguém sabe para onde vai. Ora é convênio com o Estado, ora é convênio com a Polícia Federal, ora é convênio com o Exército, ora é convênio com o Exército de Israel, ora é convênio com sei lá o quê. Só falta falar que vão fazer convênio com o Al-Qaeda para poder treinar esses guardas. Só isso que falta.